. 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 O caralho. O que está a registar? Olha para esta cara. Leve a merda de robô então, caralho. Está a 3 gajos. Esses gajos nem jogam nada. Eu ainda não levei um tiro. Agora vou me foder debaixo de água. Não sei que bem que é que serve. Tático de Play Beacon foi aqui perto de mim. Está aqui nas cabanas, está aqui nas cabanas. Qual é essa merda? Porra, caralho. O robô está preso. Eu não consigo levá-lo ali debaixo. Caga nisso. Estou a disparar as verdes vermelhas no meio de baixo. Estou a disparar. Caga? Eu estava a foder para o robô. Isto debaixo da água é uma merda. Estamos a fazer meus kills. Pode ser que alguém comece a caer o meu. Ou seja, não sei... É que o Roboço anda se tiveres mesmo no fundo com ele. Vamos ver se finalmente eu vou matar alguém. Caraca, calma. Ahhhh... Um teammate... É assim que se joga esta merda honestamente. Ah puto filha da... Esta vaca... Está em torno nisto. Pronto, agora morri para isto. Nem vi o gajo feito debaixo de água. O que a mãe está a fazer? Eu ia pregar pregs ou o caralho? Não é mãe... É um otário qualquer lá fora. Ah puto, como é que o nosso Prestige Master é tão mau também? Foda-se todos os jogos, men. Eu já me estou a cagar aqui, olha lá. Já nem sabe dizer. Ai lol. Olha o Abdul. O que é que está aí? Foda-se quem é que está aí? Eu ia ter uma merda na minha espécie. Mano, agora vamos fazer a mesma merda, ok? É não deixar os gajos chegarem aqui. Sabe por favor? Realmente o torque aqui não ajuda muito. Não foi uma má escolha para isto. Sabe por favor? Posentos ainda não vão Foda-se o que caralho! Que tal mano? Mano, foda-se o que caralho? Se calhar vou meter a Seraph Como é que eu morri? Ah ok, foda-se Morri tipo instantaneamente pra um gajo no caralho Afinal não tinha um gajo mesmo a minha frente, eu é que não o vi Estou-me a passar Está um paneleiro lá em cima com aquela merda Já o fodi Falhaste, és noob E agora fodes-te E agora fodes-te tu também, estou-me a afogar, caralho Tranquilo Já ninguém passa daqui, com licença Isso, agora como uma puta da barricade Mamou Mete esta merda aqui Daqui do spawn já não vem Agora é só veres da água Olha, tática de deploy na cabana grande Com a ponte Mamma Mamou Tática de sem bala? Não, não vou não Vou Mais poder Bora lá O Guardian a proteger as costas E o robô Grande score per minute Morre Morre, PDP Está um gajo no robô Já houve fogo speech Que trigo do caralho Mas estou sem balas agora, mas não preciso de ajuda Obrigado, não é preciso Veio aqui um gajo de arma má-dox dele Morreira-se Lindo, caralho Já estamos a dar um gandarreiro Lindo Não quero pegar-nos no spawn deles Estou confiante Não quero pegar-nos no spawn deles Eu não estou vendo E pronto, já estão a bazar, caralho Estás a ver como é que é? O gajo mostra um pouco de resistência e ganha a merda do jogo Pronto, está feito Oh Manso Chupa Sente isto, o Torque a ser o melhor special disc do jogo O gajo nem saiu um da base Final kill game, bora lá Final kill game, bora lá Fiz a best play Fiz a best play Não, não fiz LOL Ih, este gajo está com a vapor tonada Aprecio, aprecio Também curto boa desta vez É bullshit Ih, este gajo não salve a pontar Não, não, a vapor é foda Não é, mas é que é cura É podre, mas está com um score melhor que tu Está no nível 51 Este gajo entrou aí e está a dar mais rape do que o Precise Master da nossa team Nem está a fazer nada Mas eu estava a aceitar Aliás, está a dar mais rape, está a fazer alguma coisa O Precise Master da nossa team nem está a fazer nada Está bem Está a ver Estão a fazer spawne por todo o lado os gajo Bem, vamos mais a levar o Robox Eu estou a levar o Robox Será que eu não faço nada? Vou ir no tunel ai para a ponta, já foi de saco Acho que há mais gente ai no tunel, mas vou tomar fodeu, vou continuar a levar o robô Mano alguns deles até passaram, lindo O gajo até sacou do arco, não lhe surfim com um caralho Bora lá Palminhas Ai caralho Pronto Agora é só eles não plantarem Não plantarem, não levarem o robô e vai ser tranquilo Ah sério, acabei de não dar o ataque de chopper, lol Vamos no Kakar Ah 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 Oh, caralho, está a esperar o meu irmão, mas que merda é esta? Sentado no subono. Olha os gás dentro da casinha. Está aqui tudo, mano. Oh! Temos só tipo a atravessar a ponta e a matar a gás para um lado e para o outro. Não! Não! Ah, não. 4 balas, deixa-me cá pegar uma. Olha! Não é preciso. Nem sei de onde é que essa merda veio. Lol, já estava aliaba da tempo. Pronto, está a ganho. Caralho, caralho. Caralho, chupa. 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 Caralho, meu. Que levaste de mim dos teammates. Este teammate que deu o join. Eu disse que íamos ganhar este. Dã.